Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão estratégica, está neste momento para fazer a análise do resultado da Suzano, uma operação de papel e celulose bem mais forte em celulose do que papel, bem diferente da Klabin, por exemplo, é justamente o que diferencia consideravelmente da Klabin que a gente tem no portfólio. Na última análise do primeiro trimestre de 2024, que foi a última vez que a gente viu o ativo, nós tínhamos ali a possibilidade de compra da IP, da International Paper, pela operação da Suzano, a possibilidade da tentativa de compra, na verdade, foi avaliada na época e está disponível aqui na descrição desse vídeo, no vídeo justamente da análise do primeiro trimestre de 2024, lá para o final da análise tem todo um pedaço falando só sobre isso. Aqui a gente começa com a estrutura cenária, na tela, para o pause, apenas para a informação de vocês. Na sequência, a gente tem a oscilação de preço desde a última análise, no primeiro trimestre de 2024, até aqui. Vemos a evolução positiva no período, casado com a melhoria da qualidade operacional, especialmente na operação financeira e da operação. Nesse trimestre, a gente vê claramente o efeito de uma operação mais vinculada à commodity, onde o resultado é, em grande parte, guiado por fatores exógenos, ou seja, que fogem do controle da operação, que estão fora da operação, nesse caso, de forma bem positiva, pelo aumento do preço da celulose em dólar e pelo fortalecimento do dólar em si, o fortalecimento do ganho cambial que ela tem por ter grande parte dos custos aqui no lado da real e o faturamento, especialmente mercado externo, em dólar. Isso dito, a gente passa ao do Dildes, a abertura de receita líquida por segmento mostra o forte vínculo com a commodities, com a celulose, só para dar uma ideia, no caso da Clavin, a celulose foi responsável no segundo trimestre de 2024, no terceiro trimestre ainda não saiu, por 33% da receita líquida, então bem, bem menor do que, se não me engano, os 80% que estão ali na tela. Um dos principais motivos pela preferência para o Clavin é justamente esse, o baixo vínculo com a commodity em si, mais bens de valor agregado, papel, cartão, craft line, por aí vai, mais vínculo com substituição de plástico de uso único e menos commodity de menor valor agregado e regida por fatores exógenos, como a gente vê por aqui. A gente vê também a forte evolução da receita líquida, especialmente pelo mercado externo. Como dito, preço da celulose em dólar e câmbio favorável, ambos causando evolução na operação de forma natural, pura e simplesmente pelo setor, pelo segmento, setor e fatores que influenciam o resultado da empresa. Passando ao Ludiligence, a gente tem, eu já falei do Ludiligence, então, continuando no Ludiligence, a gente tem um resultado com forte e contínua melhoria, pelas condições citadas anteriormente, a receita líquida com crescimento de 37% ano contra ano, 7% versus trimestre anterior, evite ajustado com crescimento de 77% ano contra ano, um momento ali bem mais fraco, 4% de crescimento versus trimestre anterior, a margem indo a 53% versus 41% no mesmo período do passado e 55% no trimestre anterior. O Lúquido em 3,24 bi, está vindo de prejuízos tanto ano contra ano, quanto o trimestre anterior. A alavancagem em níveis saudáveis, 3,1 vezes dívida líquida sobre o limite, a gente já viu na última análise, estava bem, mas bem acima disso. Está a operação sem movimentos transformacionais esperados, isso porque a operação agora que decidiu tirar o foco da International Pay, porque ela resolveu não comprar, está focada em redução da alavancagem e o desenvolvimento dos investimentos já feitos recentemente. Ainda temos, para fechar aqui, o custo médio bem competitivo, além da duration alongada, além do prazo médio de pagamento alongado aqui, a questão da alavancagem é realmente muito bem feita, a estrutura de capital nenhuma preocupação, a operação roda bem. Essa não é definitivamente a questão, tá? Abrindo o segmento, a gente começa com papel e embalagem, que tem menor contribuição, como visto anteriormente, para o consolidado, apenas para dar mais cor. O restante é dado justamente pela celulose, na tela para o pause. Aqui fica visível a diferença do dólar nos períodos, certo? Para ver a evolução agressiva do dólar ano contra ano e mesmo, no verso do trimestre anterior, ainda assim, o crescimento agressivo do dólar, do FX médio, do dólar médio, contribuindo justamente para o melhor resultado. Na sequência, fechando a abertura do custo caixa, apenas para informação na tela, nada que chame muita atenção, uma intenção ali de elevação muito pequena do custo caixa de celulose, justamente por isso as margens bem mais fortes. Fechamos com o acompanhamento da evolução da unidade de ribas do rio Pardo, que vem superando as expectativas e que tem ali já um custo caixa de celulose já mirado para reduzir a média do consolidado, o que é bem positivo para a operação, deve ter continuidade justamente de entrega aí bem positiva. Isso dito, a operação vem com forte entrega, melhoria fortemente causada por fatores exógenos, como demonstrado aqui, especialmente pelo vínculo ali com o commodity, no caso da celulose, o que reduz previsibilidade e capacidade de avaliação da operação, do rendimento, da qualidade da operação, mas de longo prazo, uma vez que vários fatores que afetam a operação são fatores que simplesmente não tem como prever. Esse fator especialmente ali me tira o interesse no ativo. E dúvida do Dr. Senta no Instagram? Arroba Investir com Sim? É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas se você está sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe, a gente volta amanhã com duas análises finais, a Romy e a Multiplan, não vou estressar aqui hoje porque não tem provavelmente pressa, então fica para amanhã, a gente fecha todas as divulgações que foram feitas essa semana e começamos com seis ativos analisados a temporada de balanço do terceiro trimestre de 2024. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Valeu, galera, beijão!